Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Bem, essa é a 14ª aula do Goiás Tech para os alunos da 2ª série do Ensino Médio. E hoje nós faremos a correção dos exercícios sobre urbanização. O primeiro exercício, ele diz assim, é o exercício 23. Em Barcelona, em 2012 e 2013, a cada 15 minutos uma família recebia ordem de despejo. Desde então, o panorama da habitação mudou totalmente. Estamos assistindo uma onda de especulação imobiliária, que agora se foca no aluguel, explica Daniel Porto da Associação de Moradores para um Turismo Sustentável. Este fenômeno pôs em marcha um processo acelerado e violento de expulsão de inquilinos. Acrescenta, onde a pressão da especulação imobiliária internacional e a indústria do turismo causaram um aumento substancial nos preços dos aluguéis. Os catalães têm hoje de gastar mais de 46% dos seus salários com o aluguel, para os jovens até os 35 anos. A taxa de esforço aumenta até os 65%. Não queremos que os habitantes de Barcelona sejam substituídos por pessoas com maior poder de compra, diz a porta-voz do sindicato dos inquilinos. Só em Barcelona, 15 fundos de investimento imobiliário possuem 3 mil apartamentos. Então, a gente vê a situação aqui em Barcelona, de como é a expansão urbana. Os conceitos que explicam as dinâmicas urbanas descritas no excertor são... Então, a gente tem aqui financeirização e industrialização. Não. Letra B, gentrificação e segregação. Justamente isso, né? A gente vai ver a gentrificação e segregação, onde a gente vai ver a população sem poder aquisitivo, poder financeiro, ela vai sendo segregada, indo para locais cada vez mais distantes das áreas centralizadas, tá? Justamente o foco aí dessa questão imobiliária, tá bom? Então, letra B é a alternativa correta. C, aglomeração e conubração. Não. Industrialização e segregação, não. Conurbação e gentrificação, não. Conurbação seria a união entre uma ou mais cidades, né? Não é o que está sendo descrito ali. Então, letra B é a única alternativa correta. Questão 24. Leia o trecho abaixo. Empreendimentos que elegem certos espaços da cidade, considerados centralidades e que os transformam em áreas de investimentos públicos e privados, culminam na valorização imobiliária, implicando a instalação de comércios com mercadorias acessíveis a classes sociais mais altas e a impossibilidade de permanência de moradores com menores recursos financeiros, que assim são substituídos por moradores com maior poder aquisitivo, o que resulta na elitização do local. Bem, então, o que a gente viu no exercício passado, né? Aqui ele vai bem... Ele falava de gentrificação e segregação. Aqui ele já define o conceito de gentrificação, tá? Então, é o que está sendo descrito aqui no texto, tá bom? Então, vai elitizar algumas áreas. Então, vai eleger áreas para serem valorizadas dentro da cidade, como áreas centrais, áreas de comércio, área... Área para empreendimentos maiores, tá? Elitizando aquela região. Então, a gentrificação é o que está sendo descrita. O segmento trata do conceito de gentrificação, letra B. Questão 25. Os capitais que ganham com a produção e exploração do espaço urbano agem em função do seu valor de troca. Para o capital, a cidade é a mercadoria. A renda imobiliária aparenta ser uma riqueza que flutua no espaço que aterrissa em determinadas propriedades, graças a atributos que podem estar até mesmo fora delas. Configura um atributo capaz de gerar renda imobiliária para uma propriedade. Letra A. O pertencimento à área de assentamento. Não, a área de assentamento, inclusive, não pode ser comercializada, tá bom? B. O investimento público ou privado nas áreas próximas. Qualquer investimento que fizer na área, você vai ter aí, sim, uma valorização da área. Então, letra B está correta. C. O avanço no processo de favelização. Favelas próximas à residência, elas desvalorizam, tá? Essa área imobiliária. Então, errado. D. A escolha do entorno como destino para migrações forçadas. Também desvaloriza, né? Joga o preço do imóvel lá embaixo. Essa... Se o entorno... O que está próximo, né? Então, o que está próximo? São áreas de migrações forçadas. O que está forçando esse povo a migrar de lá? Aliás, é o destino, né? Migrar para lá. Por que ele é forçado a ir para aquela região? Então, um exílio ou é... Ali é uma zona para o exílio. Ali é uma zona para refugiados. Então, o que é que está levando essas pessoas para lá? Então, desvaloriza também o valor do imóvel se está no entorno essa área aí para refúgio, tá bom? Letra E. O pertencimento a uma área de terras devolutas. Então, também não, tá? Essas terras devolutas, então, não vai ter nem mesmo a documentação. Então, desvaloriza a região. A única correta é a letra B. Então, nós temos uma sequência de imagens. Pode ir percebendo aqui, ó. A gente tem uma sequência de imagens que ela vai mostrar justamente a formação desse território. Então, ali dessa imagem, a gente tem a presença de vegetação. Aqui já tem a presença de algumas construções. E assim por diante. A gente vai vendo esse aumento de construções. Aqui a presença de energia, já a presença de mais casas. E aí a gente vai vendo, conforme a gente vai mexendo aqui na imagem, vai indo ver até a última, a gente vai ver justamente essa evolução urbana, essa evolução da região. Então, uma breve história da América. A gente vê a chegada, então, dos colonizadores. E justamente essa evolução de tecnologias, evolução na moradia, evolução urbana na região, tá bom? Primeiro, o desmatamento também muito visível aí, né? Então, vamos lá. Essa sequência de Robert Crumb foi publicada pela primeira vez em 1979 na revista Coevolution Quaterly. Letra A. Analise essa sequência e cite três transformações do espaço geográfico representado. Então, a gente pode identificar ali, né? Analisando essa sequência de mares, a gente viu, primeiro, o desmatamento da região. Segundo, a presença de casas. A gente vai ter a presença de energia elétrica. E a presença também de estradas, tá? Então, a gente vai ver quatro mudanças aí, bem simples, bem fáceis. Vamos lá. A resposta esperada, então, seria... Espera-se que o candidato, a partir da leitura da paisagem, cite três transformações no espaço geográfico americano. Destacando os meios de transporte, as atividades econômicas, a construção do espaço rural, a construção do espaço urbano, a retirada da vegetação e dentre outros. Então, você também pode ficar livre para... Se você identificou outras transformações, pode colocar aí também na sua resposta, tá bom? Na mesma questão, nós temos a letra B. E ela começa assim. Em 1988, Crumb desenhou um epílogo que seria publicado na Wally Earth Review. Três vinhetas com três futuros possíveis. A figura 1 abaixo apresenta um dos cenários imaginados por Crumb, com o título de O Pior Cenário, Desastre Ecológico. Então, a gente tem ali a última imagem, que seria daquela sequência. Então, a gente vai ver aqui uma possibilidade de desastre mesmo ecológico. Então, a gente vai ver o desmatamento ao máximo, a terra seca, mas a gente vê aí os artigos de, digamos assim, evolução humana, né? Então, energia elétrica, casas, um certo comércio ali, uma certa atividade econômica. Então, nesse pior cenário, nós temos assim, como a sociedade poderá evitar que o cenário criado por Crumb se torne uma realidade? Então, justamente, a gente tem o pensamento aqui de sustentabilidade, tá? Então, seria encontrar formas para poder ter o avanço tecnológico, ter o avanço econômico, porém, sem prejuízo à natureza, tá? E até o planejamento devido para essas residências aqui. Vamos ver a resposta esperada. Observa o título do cenário. Pior cenário. Desastre ecológico. E construa sua resposta baseada na necessidade de outro modelo de desenvolvimento, ou que é necessário haver uma mudança de comportamento, na qual os recursos naturais seriam tratados como finitos, ou seja, tem fim. Ou a necessidade de estabilização da população, ou a reestruturação do modelo linear de descarte para um modelo cíclico de reutilização e reciclagem, ou nas mudanças nas práticas agrícolas, respeitando o solo e dando fim ao desmatamento que ocorre na produção de alimentos. Então, essas são algumas coisas que você poderia colocar na sua resposta. É claro que outras atitudes sustentáveis podem estar aí também na sua resposta, tá bom? Então, vamos lá para o próximo. Temos a questão 27, que é a última de hoje. Explique o que significa cidade global. E, em seguida, cite três exemplos de cidades globais. Bem, a cidade global é aquela cidade, na hierarquia das cidades, né? A gente tem cidades que têm um grau de importância maior do que outras. E cidades globais são cidades que têm importância para o mundo todo. Se você assiste um telejornal, por exemplo, é comum você ter notícias aqui do Brasil. Notícias sobre São Paulo ou Rio de Janeiro. Mesmo nós aqui, né? No interior, no interior de Goiás, nós temos notícias sobre essas cidades que já são de uma grande importância para o mundo. Tá? Cidades globais. São Paulo, Rio de Janeiro. Se você vai observar aí nesses telejornais, quando tem notícias internacionais, você vai ver ali, sempre aparecendo notícias sobre Nova York, notícias sobre Tóquio, notícias sobre Londres, que são também cidades globais. Ou seja, cidades que têm uma importância para o globo inteiro. Tá? Então, são essas cidades de uma grande importância. Tá? E aí, três exemplos de cidades globais. A gente pode colocar essas que eu citei. Então, nós temos Tóquio, Nova York, Londres, como as principais cidades globais da atualidade. Tá bom? Então, vamos lá. A resposta esperada. O candidato deverá observar que as características de uma cidade global estão na função e no papel que essa desenvolve na rede urbana. Como, por exemplo, o comando econômico e tecnológico. podem ser citadas como Nova York, Tóquio, Londres, Singapura e São Paulo, entre outras. Então, cidades de influência internacional, de influência global. Então, essa foi a questão 27. Nós ficamos por aqui hoje. A nossa correção se encerra aqui. Tchau pra vocês e até a próxima.